olá pessoal bem vindo, eu sou TheHobby, se não mais nada deixa o like aqui, se inscreve no canal, se quer ir do paraquedas do nada aperta o sininho, aperta o vermelhinho lá e se inscreve no canal hoje vamos falar sobre, hoje é segunda feira, então é segunda build, hoje eu vou mostrar aqui uma build da Cora então você que não conhece a Cora é o seguinte, você pode comprar o diagrama dela ou farmar, o diagrama não, você pode comprar ela inteira então ela aqui no mercado está 325 platina, ou você pode conseguir as partes dela, aonde você consegue as partes dela um dos meus personagens mais, o meu preferido é a Sarin, é a minha preferência, mas a Cora, ela pega meu coração excelente, a Cora é assim, eu faço muita coisa, eu adoro a Cora, então eu prefiro ser Santuário, Sarin, sem dúvida nenhuma o resto meu, eu fico brincando com a Cora aqui, é demais, é o seguinte, vou mostrar aqui para vocês aonde farmar a Cora Cora Coralina, o seguinte, a Cora, quem já tem experiência já sabe onde que é né, mas só para poder ajudar quem estiver assistindo o vídeo e for mais iniciante, você vai vir aqui no alertinha gente, vem aqui ó, você tem esse Santuário aqui ó, é esse Santuário tá gente, aqui você vai dropar as partes da Cora todas as partes dela, tá, o que vai cair, vou apertar essa aqui ó, para você ter uma ideia do que já tem da Cora equipamentos, inventário, vamos lá, Cora, Cora moralina, opa, Cora, tá, tá aqui ó, o que você vai ser mais difícil de dropar você vê aqui ó, já tem 10 BP, tá, o mais difícil é o Neurovisor, tá, então você vai dropar lá na rodada 2, na 4, na 6 e na 8 tá, provavelmente o Neurovisor pode cair na 6, tá, o BP e o Neurovisor estão variando entre a 6 e a 8 rodada a 2 e a 4, se eu me engano acho que cai a 2 mais no chassis e o sistema na 4, mais ou menos isso tá, é difícil? um pouquinho gente, eu fiz ali a média que eu faço ali, até a rodada 8, vou chutar mais ou menos umas 20 vezes tá, para você ter uma chance grande de vir a Cora, tá, então vou mostrar aqui uma outra, uma build que eu fiz tá, para fazer, é uma missão, uma missão bem tranquilinha com ela, tá, então vamos mostrar para você essa build aqui da Cora vamos aprimorar aqui, vou mostrar para você aqui ó, tá vendo assim ó, super dano, por que eu coloquei super dano gente? vocês vão perceber aqui ó, minha eficiência é muito baixo, tá, mas a força dela é 2,68, e vocês vão perceber porque, porque eu fiz aqui ó lembra, eu não posso colocar outras coisas aqui gente, porque é o que acontece, pessoas às vezes perguntam, ah, mas por que você não usa o Coz de Project não cabe, tá vendo? eu estou entupido aqui, por que? porque eu tenho um monte de build feita, e são 7 formas se eu alterar aqui, vai me arrebentar na outra, na outra, na outra build, e lembrando gente, uma coisa bem séria o que que é legal você jogar Warframe? por mais que as pessoas indiquem uma build, tá, você tem toda a liberdade de fazer a sua própria build, não é que eu estou indicando essa aqui que seja perfeita, tá, ela pode ser uma build, eu tenho um conhecimento um pouco do jogo, não um vasto, tá, então você pode usar essa build minha como uma referência, tá, eu estou com Guardian Full, Energy Full, mas você pode montar a sua build de maneira que você quiser, tá, isso aqui seria assim ó, é uma build que eu montei, tá, eu procuro sempre não copiar nada de ninguém, fazer minhas próprias builds, testar, deu certo? deu, se não deu certo gente, você pode testar de acordo com o que você gosta, porque é fácil você pode estar no site de gringo, pegar lá um monte de build e usar, tá, mas eu prefiro pegar o personagem, estudar, é gostoso, porque assim, como eu estou com muitas horas do jogo, eu gosto de ter esse prazer de descobrir, era assim, foi assim no Diablo gente, no Diablo, joguei durante 8 anos, pessoalmente, montei várias builds do Diablo lá, e não é à toa que eu fiquei em top 5 várias vezes, tá, então não é à toa não, mas lá, lá eu domino, então eu trouxe essa experiência de querer jogar e testar alguma coisa aqui, posso me dar bem? Sim, posso mostrar uma mídia errada? Posso, mas essa build está funcionando pra mim, sabe? Então é o meu gosto, tá, pessoal, então o Warframe tem esse lado que, que às vezes o pessoal monta uma build e acha que a build é só dele, não, faz só a build, se ficou bom, testa, sempre, aí você pode pôr no comentário se é dano, eu sei se é assim, é assim, beleza, não tem nada contra, tá, então eu falo como que eu montei a minha build, usei aqui, tá vendo, pra dar mais aumento o dano, da minha melee, beleza, o Power Drift, tá vendo, ó, pra aumentar o alcance da, aumenta a minha força, né, lembra, eu tô focando sempre na 4, tá, a 4, se você pegar aqui a 4 da build, ó, olha só, teste uma cúpula de correntes vivas, que enlança e estrangular qualquer inimigo do interior de qualquer tolo suficiente para se aproximar, inimigos do lado e fora da armadilha tentarão apressar a morte dos seus companheiros ao atirar neles, use, ixi, a galobreou, iiipi, shwipsclay da cúpula para danificar ainda mais os inimigos presos, seria o 1, tá vendo, ó, é o chicotezinho, se você pegar, você pode montar outro vídeo também, tá, gente, se você pegar todos os inimigos que estiver preso na própria teia e usar um em um só, todos vão ser afetados, tá, seria mais ou menos isso, o resto eu não vou falar muito não, porque é o 2, e o 2 ele amarra as pessoas, tá, e o 3 você vai intercalar, que é o seu cavate, gente, curar da dano, beleza, o que eu fiz aqui, bom, usei esse aqui para dar mais um pouco de força, tá, algo secret, mais duração, tá vendo, pode ver que eu foquei um pouquinho, ó, também, ó, um pouco de alcance, um pouco de duração e um pouco de força, eu tirei eficiência, tá, gente, mas eu falo por quê, porque é para dar força, e eu uso as bolachinhas se eu precisar, tá, aqui, um prime continuity, beleza, um flow para dar mais energia, ó, aqui já comecei a pôr alcance, esse aqui foi essencial na build, essa build, tá, dá muita força, mas olha, me rebenta a minha eficiência, tá, tá vendo, gente, então vou gastar muito mais mana para poder fazer as coisas, mas o mapa que eu vou fazer é de boa, porque vai ter muito mob ali, tá, intensify para aumentar mais a minha força, e algo richer para me dar mais alcance, beleza, estou jogando um guardia aqui, tá, aqui, ó, nível último, último nível, tá vendo, também dá mais amadura, não é tão necessário nessa build, tá, posso estar colocando outra coisa, tem muita coisa melhor para colocar aqui, agora energize seria interessante porque eu não tenho, né, gente, eu não tenho eficiência, então eu preciso energize para poder aumentar a minha eficiência, beleza, então vou tirar aqui um pouquinho, vamos fazer na prática, aonde eu vou fazer, ah, o que é que eu mostro, vou mostrar minha setra, minha arma aqui também, vai, só vou passar rápido para vocês, estou usando a setra aqui, tá, mais o poder, porque eu montei muito no unify lá, para poder dar um, um dano geral, depois você aperta o play aí, uma pausa, tá, não, pode usar outra arma, tá, gente, aqui só para ilustrar mesmo, beleza, vou deixar só para vocês verem que eu coloquei aqui esse riven nela, não esqueça, gente, ah, mais tarde, vai ter o, a build, para a segunda build, né, tem a segunda build, que é o pessoal mais matuto, e vai ter a build, né, a build de BB frames aí, tá, baby build, beleza, estou aqui usando aqui a, a, a minha, essa que é a arma muito boa, eu vou fazer na outra conta também, tá, estou usando aqui esse, no corpo, eu não vou conseguir pegar a, para outras builds lá, pegar a, os riven, né, então vai ser mais ou menos, essa vai ser a minha, minha meta de ter lá, esse mesmo tipo de, ah, zaul, hum, aqui, aqui, gente, eu tenho muita zaul, gente, muito, zauls aqui, é, eu, é uma coisa à parte, zaul é que, realmente, é algo que eu adoro, depois vocês dão uma pausinha aí, tá, gente, essa zaul que estou usando aqui, vou deixar para vocês aqui também, para vocês verem, qual que é, tá, a coleção, e, nossa, esse nome aqui é, e, 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 e e, 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 e mostrar qual é a ideia dessa build. Ela vai construir muita mana, tá gente? Fique esperto com isso. Ah, o que você faz também, gente? Aproveitando aqui, pode ver que eu tenho uma porrada de mana aqui, então já deixo a banda pronta aqui, até construir um pouquinho mais. Beleza? E assim, pra quem está bem assim nesse level que a gente está, acho que Maestria 25 pra cima, você já está full tudo, provavelmente. Então você tem muito recurso, então não vamos aprofundar aí nessa build que o pessoal já conhece aí. Para o baby frame, tá? Eu já vou explicando um pouco melhor, mas aqui eu vou passar batido porque senão vai ficar muito grande. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma missão, começar um lugar mais tranquilo. Vamos fazer... é que se eu fizer lá em... deixa eu ver, eu posso fazer até aqui em sede, né? Tá? Vamos fazer em sede, né? Tá? Pra vocês verem aqui, ó. E drone. Mas tem muita gente upando lá, aí já faço uma perfeitoria ajudar o pessoal. O que vai acontecer, gente? Presta atenção. Essa build, ela é muito alta. A teia dela é muito grande, o alcance. Então ela puxou tudo pra dentro, os bichos. E vai morrer muito rápido. Eu vou fazer até a Horda 5 aqui e vou tentar fazer só um resumo. Você pode fazer muita defesa, tá? O que acontece? Ela, além de ser forte, ela mata rápido. Então você vai matar aí uns bichos de level 40, 50, até com uma facilidade, tá, gente? Vamos com a Pena 3 e você vai perceber que vai estar sumindo a vida deles lá. Ó, pode ver que eu não tenho aqui, ó. Você vem aqui, ó. E eu não tenho mana suficiente, tá? Então eu fico preso na mana. Pra não ficar preso na mana, eu venho aqui, ó, gente. Vou soltar uma bolachinha, ó. Tá vendo? Já soltou uma bolachinha. É uma build mais pro, tá, gente? Ó. Soltei uma bolachinha, ele já encheu minha mana ali, tá vendo? E eu vou apertar o 4. O 4, gente, ele vai tipo... Pegou, morreu. Mais hidron aqui, ó. Você vai acompanhar aqui em cima, gente. Você vai acompanhar, ó. Vou acompanhar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó lá, ó. Encostou, morre, ó. Entendeu? Praticamente aqui, ó. É só ficar coletando lá, tá? Você vai perceber aqui, ó. Meu tempo vai estar muito bom. Eu vou ter mais de 30 segundos, tá? Aqui embaixo dá pra você perceber. Então aqui, ó. Aqui tá 12, 11, tá? E tem um alcance muito full. Vou apertar o 4 de novo, ó. E já vou retapear os itens. Ela sai limpando aqui. Pode fazer hidron isso aqui, ó. Te falo que... Talvez você consiga mostrar aqui de cima... Algum... Missão não preso na teia. Vamos ver se vai dar pra ver aqui, ó. Essa daqui vai ser mais fácil, ó. Tudo bem que tem o quê aqui? Uma nova, talvez tenha? Ó, tá vendo? É só encosta ali, ó. Se pegar na teia ali, você vai ser puxado, ó. Vou pôr uma teia aqui pra vocês verem, ó. E vou pôr uma teia aqui também, ó. Ah, o cara já migrou... Não aguentou o tranco, já migrou o rosto, já saiu. Acho que alguém queria matar alguma coisa. Pô, não tô matando nada. Essa cora maledita, não deixa eu fazer nada. Ah, eu... Desculpa aí, filho. Mas aqui... Sabe como que é, né? Migrou o rosto aí. Vamo lá. Acho que alguém ficou com ciúmes e foi embora. Vamo lá. Vou esperar aqui, ó. Pode ficar sozinho? Pode ficar sozinho, não tem importância. O cara sai correndo. Vamo ver até o... As mortes. Eu ia apertar o tab pra mostrar as mortes, mas o pessoal acabou... Vamo lá, gente, de novo. Vamo por aqui... E vou por aqui, ó. Vamo ver, ó. Uma dessas é muito rápida, né? Vamo ver se tá aqui o tab. Vamo apertar o tab aqui, ó. Tá, vamo lá. Acompanha aqui, ó. Acompanha aqui, ó. Mortes. Mortes. Viu rapidinho como vou dar uma passeia? Ela é muito forte essa vida aqui, é. E aí você passa... Como eu tô usando energia, eu vou encher muito rápido, entendeu? E o alcance dela é monstro, ó. Eu posso colocar uma... Eu posso colocar uma teia aqui nesse canto, ó. E pôr... E essa ali, na outra e outro canto. Acabou o mapa, entendeu? Acabou. A bichinha vai tipo... Minha mana vai pro espaço, entendeu? Minha mana vai pro espaço, ó. Minha mana vai pro espaço, ó. É Stalker. O Stalker não fica preso, né? Vamo lá. Tá vendo? Ó lá, ó. Tá vendo? Gente, os bichos praticamente fazem nada, gente, ali, ó. Basicamente, os bichos fazem nada, ó. Como eu tô com energia, minha função é o quê? Andar aqui, gente, ó. Só pra coletar mana, né? Pra poder encher. Na verdade, eu só coloco uma teia, né? Preciso colocar duas. É que eu queria... Eu quis trollar um pouquinho, né? Porque os bichos estão... Longe que eles estiverem, eles ficam presos, ó. Vou colocar mais um aqui. E posso colocar aqui, ó. Olha só, olha só da malhadinha aqui, ó. Olha quanto já ficou de item aqui, ó. Você viu aqui, ó? Aqui, ó. Vamos coletar aqui, ó. A vontade de pegar isso aqui daqui. É bom sempre no comecinho limpar aqui. Aqui tem algumas estrelinhas. Tinha o Stalker, né? Ou já mataram o Stalker? Já foi? Ó o ar! Legal! Aqui, ó. Ó o ar! Não deu! E veio a Ephemera também! Aqui a Ephemera! Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que mudar a câmera. Me pedir pra colocar a câmera naquele lado lá, gente. Sabe por que eu não ponho naquele lado, gente? É muito assim, entendeu? Eu não ponho naquele lado porque é o seguinte, gente. Tá vendo aqui, ó. Dá pra vocês acompanharem, né? O conteúdo de energia. Até no comecinho tem um vídeo meu que tá aqui. Só que o que acontece, gente? Fica ruim de vocês acompanharem esse símbolo aqui, tá vendo? Não tô usando energia ali, mano. E o Stalker veio bacana, hein? Ó, vou pôr seu foco aqui pra vocês verem, né? Vou apertar ESC e ver progresso. Tá aqui, gente, ó. A gente droppou a Ephemera do Stalker. Muito boa essa Ephemera aqui, tá, gente? E a War. Aqui, ó. Aqui a War. É uma minha bacaninha também, viu? É uma bacaninha. Dá pra brincar com essa aqui, tá? E aqui, basicamente, é o seguinte, gente. É só, basicamente, colocar aqui, ó. Eu jogar aqui o 4, tá? É que não vai... Eu não vou ter nem tempo de ficar preso na Tail, bicho, ó. Não vai dar tempo. É uma Nova Slow? Ou é impressão minha, né? Não, né? Não, não é não. Filha, é o seguinte. Você quer matar? Então vou operar. Vou pôr uma teia aqui. E a outra teia aqui. Aí você não vai mais nada. Esquece. Nada, nada. Agora eu vou passar e recolher. O que é mais interessante, entendeu? E a Seltra vai só limpando quem... Se empurra, cara. Ah, filhinha. Essa é muito boa. Gente, eu peguei a Seltra pra minha conta normal. É, agora eu tô feliz com a Seltra aí. E o rimbo. Minha, é que está... Rapaz. Tá acabando minha pobreza na outra conta. Já, já. Vocês vão ver. Eu saí do... Da miséria. Mas já, já. Falta pouco. Ó, eu vou extrair aqui. Tá? Então, gente. Já... Deixa o seu likezinho de novo aqui. Se quem esqueceu, né? Deixa o likezinho. Chama os amigos também pra poder estar comentando sobre os vídeos. Que tem essa vídeo assim. Daqui a pouco, gente. Quando tiver mais... Pra frente, aí eu vou intercalar entre... Umas coisas mais interessantes, assim, pra quem tá... Mais dia 20, por aí. Ó lá. Não tem pra ninguém, gente. Aqui, ó. Viu? Monta-se a bidzinha aqui e é feliz. Defesa. A bichinha mata muito. E você pode testar aí, tá? Você vai fazer até aqui. Você pode ir até a rodada 20. Tranquilo. Você vai. Leve o seu amigo lá. É um pouquinho chato de farmar ela. É. Mas a Cora é excelente. A bichinha... Deixa eu... A bichinha é formidável. Tá aqui, ó. Cora, Coralina. Essa bichinha aqui, ó. Ela merece um joinha, hein? Essa bichinha aqui. Eu sou seu fã, Cora. Falou, pessoal. Deixa o likezinho aí. Até amanhã. E hoje, depois desse vídeo aqui, à noite, vai ter a estreia, tá? Das build para os noobzinhos, né? Então a gente tem aí, né? Baby build. Falou, pessoal. Deixa o likezinho aí. Não esquece de ver a buildzinha aí. Ah, e relembrando, gente. Build é uma coisa muito particular. Você pode fazer uma coisa boa pra você, boa pra mim. Então, o que você vai compartilhar aqui, tá? Nem sempre tudo é perfeito, tá? E a graça do Warframe é isso. Poder fazer builds, inúmeras builds. Beleza? Então deixa o likezinho, joinha. Até mais tarde aí. Likezinho.